E estamos ao vivo! Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu sou a Lara Pasternak e se você não me conhece, eu sou maquiadora social, maquiadora artística, professora de maquiagem artística também sou atriz, visagista, enfim, faço um montão de coisas e hoje a gente vai fazer uma caveira, metade do rosto vai ser uma caveira então bora fazer a live comigo! E pra quem não sabe, gente, as matrículas pra minha imersão, pro meu desafio na maquiagem artística com foco em efeitos especiais, edição e efeitos especiais, está aberto é só acessar larapasternak.com.br Beleza? Fechou? Oi, Gisele! Oi, Isa! Oi, Gilson! Oi, Cris! Tudo bem? Oi, Renatinha! Gente, não esquece... Oi, Rita! Tudo bem? Não esquece de enviar essa live pra todos seus amigos maquiadores, não maquiadores, seus inimigos sabe? Pra todo mundo, manda lá, manda mesmo, manda pra assistir, que vai ser bafônico aqui vamos lá. Vou fazer então, gente, uma caveira hoje deu vontade, todo mundo que eu falei assim o que você vai fazer uma caveira? daí o Lucas, meu noivo, pegou e falou assim tá, mas o quê? Uma caveira o quê? eu falei, uma caveira? e ele falou, mas uma caveira colorida? eu falei, não, só uma caveira mesmo aí ele, mas uma caveira mexicana? eu falei, não, não. aí chegou meu pai aqui, que é a minha produção, né? vocês já sabem vai fazer o quê? Vai fazer uma caveira mas uma caveira o quê? Colorida? então, gente, uma caveira normal então, gente, vou fazer uma caveira hoje só que vai ser metade do rosto, tá? e aí eu vou fazer um efeitinho nela mas é uma caveira, tá, gente? tava com a história de fazer uma caveira mesmo Oi, Cris! Oi, Ana! minha aluna maravilhosa! Oi, Gisa! Oi, Maite! também minha aluna te acompanho aqui de Manaus ai, que legal! Oi, Manaus! como é que vocês estão? tudo bem? mas que bar, olha, gente! a mas que bar entrou! Oi, Maura! tudo? gente, vou começar usando a colinha aqui da Elmer's, tá? que já é minha conhecida de tempos aí só não vou usar essa aqui eu vou usar a outra porque hoje eu vou usar direto na sobrancelha vocês sabem, né? que daí eu tenho a minha que é esta belezinha aqui acho que é a Maura que fala que foi o vômito do unicórnio, né? então vamos lá vou colar minha sobrancelha aqui não é uma colagem pra esconder ela completamente por quê? porque a gente vai fazer uma caveira então vem um pouco de preto em cima dessa sobrancelha é mais pra não afetar a maquiagem com os pelinhos, né? com textura e tal então a gente vai dar uma caveira colorida não é colorida todo mundo tá perguntando é uma caveira normal, gente não vai usar caveira colorida a Maura pegou ficou eu falando que vai ser só uma caveira pegou a parte do colorido ali não, Maura, eu falei que o Lucas ficou me enchendo o saco eu falei assim eu vou fazer uma caveira ele falou caveira o quê? caveira colorida? eu falei não, uma caveira aí ele assim tá, mas rosa? eu falei não, só uma caveira uma caveira mexicana? eu falei é só uma caveira normal mesmo ai, gente então aqui passei aqui na sobrancelha na sobran eu entrei e escutei colorida 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 eu sou mulher isso, o Nicole não vomitou a cola é, né, gente? olha só minha colinha um pouco sem nada pra fazer na quarentena qual a make de hoje? caveira hoje vamos fazer uma caveira metade do rosto e aí eu já vou mostrar pra vocês gente que pra gente fazer aqui um sabe aquele efeitinho bem clássico que eu faço de metade do rosto vou fazer tava olhando uma live sua mais antiga agora há pouco pra que que tu vai fazer isso de olhar uma live antiga não, eu sempre falo gente, o conteúdo é bom mas eu fico assim, né na live tipo oi gente tudo bem se bem que até as últimas assim de um tempo pra cá melhorou, né mas quando é bem antiga mesmo é bizarro qual será a próxima cor de cabelo? gente, não sei por enquanto estou amando o meu cabelo naquele momento, né não, na verdade eu passei por uma fase tô esperando secar muitos cabelos coloridos e tal e até hoje eu olho alguns cabelos coloridos e eu fico nossa, eu queria tanto af comprava várias cores mudava todo mês de cor de cabelo era tipo um negócio assim mas depois que eu virei mãe é, deu meio tipo eu acho que quarentena também que fica em casa só e sei lá então tipo por enquanto estou azul até pensei em voltar pro cabelo normal sei lá mas acho que eu vou manter o azul é só porque agora tá bem esbotado, né tá verde mas eu tenho que retocar meu cabelinho tenho que retocar as mechas dele aqui pra poder fazer o cabelo azul também ficar mais intenso porque você é maravilhosa ai meu Deus muito obrigada Oi Angela tudo? ó gente sequei e aí vamos passar aqui ó o Bui tá gritando ali gente vocês já sabem, né já sabem não preciso nem falar pra vocês vou pegar aqui a minha esponjinha e vou passar o meu talco na sobrancelha vocês sabem é pó, né gente pó translúcido talco pó fixador pode nesse caso aqui independente da cor que tiver por cima pode até ser pó normal com cor, tá gente o legal é que seja um pó solto mas pode ser com cor nesse caso, tá se vocês tiverem fazendo por exemplo uma drag precisa cobrir a sobrancelha tipo realmente fazer ela sumir às vezes é até legal usar uma base é uma base em pó sabe ela não é pó solto mas tipo beleza pega bastante e vai passando ali funciona tá essas da MAC por exemplo que é uma base em pó já tem uma cobertura bem legal então dá pra fazer né com isso aí depois você faz anulando o tom né com vermelho enfim ou né salmão enfim e aí depois você vem com aquela já com a base por cima em pó que funciona bastante funciona fica fica bom fica bom Oi gente tudo bem várias pessoas entrando os alunos entrando tô vendo vários alunos maravilhosos aqui com seu comentário obrigada Maura arrasou então gente vamos lá pra fazer essa caveira começar essa caveira eu vou primeiro traçar aqui onde eu quero cada coisinha da maquiagem né então eu vou pegar aqui o meu clown deixa eu falar se eu tô com ah aqui eu vou pegar esse aqui tá eu vou pegar o da 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 torrezinha da color making e esse aqui ele tá acabando então já vou aproveitar e usar ele aqui vamos lá peguei um pincel fininho ô produção você não quer vir aqui e dar uma lidinha nos comentários? eu sei que você tá assistindo a live é aquela satisfatória ver a sobrancelha tão bem coberta mas esse aqui agora não tá né tá só só colado ué geniu boa noite gente tô disponível pra responder perguntas de vocês tá então façam perguntas beleza às vezes vocês usam as lives e vocês não me fazem perguntas aí depois vem um monte de gente que eu vejo que tá em live perguntando coisa por DM por que não perguntar na live? eu respondo aqui gente boa noite lari produção boa noite boa noite minha linda boa noite minha linda boa noite Mariellen uhul olá gente para inscrição na imersão larapasternak.com.br barra imersão olha aí gente larapasternak.com.br barra imersão Lara o que raios é minha imersão a sua imersão oi gente Paulinha que maravilhosa sem base aqui ó boa noite lindeza boa noite beijo pra você maravilhosa fica até fica aqui ó orgulhosa maravilhosa makes dela maravilhosas pra quem não sabe o que é a minha imersão gente a minha imersão são cinco dias que eu dou aula pra vocês dentro de uma plataforma né eu envio aulas pra vocês libero aulas pra vocês sobre efeitos especiais nesse caso né essa edição efeitos especiais essa é a segunda turma aí todos os dias vocês tem consultoria comigo e no sábado no último dia no caso no sexto dia então são cinco dias de aula e no sexto dia eu faço uma live via zoom com vocês pra poder quem tiver né na imersão obrigada Maura pra poder falar sobre os exercícios pra ver os pontos fortes mais recorrentes os pontos que precisam ser melhorados mais recorrentes pra responder dúvidas de vocês se ainda tiver alguma dúvida e afim pra gente conversar e se conhecer também melhor tá bom razão Maura tá vamos lá vou fazer aqui o meu rolê primeiro eu vou já dividir o meu rosto e tô pegando bem aqui na pontinha do pincel porque não quero nada muito certinho não só tô fazendo aqui pra demarcar mesmo a Mariela Carvalho boa noite Lari Produção boa noite buenas noites buenas noites é que a gente tá ali cuidando do Lu e que o Lucas saiu isso acaba com o encher sem base tá dizendo boa noite lindeza ah tá Lara estou esperando alguns produtos da Color Make estou muito animada a Rebi Velo ah Mãe sim maravilhosa isso aí daqui a pouco você começa a fazer todos os seus exercícios Maitezinha é minha aluna gente maravilhosa a Duda tá dizendo oi oi Duda gente sigam a Duda ela é maravilhosa ó e aí eu vou fazendo aqui o formato que eu quero que seja da minha da minha caveira pode ter um milhão de formatos diferentes vai depender muito do que que você quer passar que expressão você quer passar como que você quer que esse sentimento da caveira digamos assim passe também porque pode né toda a parte ali de visagismo que a gente usa né pra fazer maquiagem gente que eu ensino no meu curso na parte de construção de personagem que eu falo sobre análise de feições mesmo a gente a gente entende aqui por exemplo nesse momento se a gente quer um temperamento melancólico se a gente quer um temperamento fleumático se a gente quer um temperamento sanguíneo tudo isso faz a gente pensar como é que vai ser a nossa maquiagem também a Melina tá perguntando para cobrir a sobrancelha só dá certo com cola bastão dá pra fazer gente porque eu já fiz então eu sei que dá dá pra fazer com cola de cílios mas eu achei horrível de tirar de verdade não gostei de tirar com cola de cílios acho que fica ainda um monte de resíduo na sobrancelha provavelmente isso vai entupir algum poro não recomendo não não gostei particularmente então eu recomendo cola bastão ou as massinhas eyebrow plastic por exemplo da 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 Criolan ou a Mastix também dá pra fazer e e aí você usa verniz de postiços também tá isso é uma misturinha aí dá pra tem algum jeitinho de fazer né usando aí brown plastic e a Mastix ou verniz de postiços é é um jeito digamos mais profissional de se fazer tá então vamos lá fazendo aqui uma têmpora só vou já fazer assim vocês vão entender só uma marcaçãozinha pra eu lembrar aqui tá a gente vai começar aqui ó gente por isso que eu uso branco ó porque daí eu consigo fazer assim ó qualquer coisa e limpar e também porque como aqui vai ser branco pra mim de boas e aí eu uso sempre uma um produto que eu consiga fazer isso fácil né então tipo clown principalmente esses da torrezinha são ótimos pra fazer isso Lara tem outra cola sem ser a Elmer que você indique sim gente é dá pra ser a a a Prit dá pra ser a cola 3M também é boa essas são legais de usar tá qualquer cola bastão dá tá gente mas a Prit e a 3M são as que eu mais gosto eu já usei da Bic também mas eu não curto muito não tá Tudo certo, pessoal? Vou fazer o narizinho. Você tá usando o Clown ou o Aqua, Laura? Não, eu tô usando o Clown. Tô usando aqueles da Torrezinha, sabe? Da Color Make. Só pra fazer as marcações. Eu gosto muito porque daí eu consigo limpar fácil, sabe? Tipo, só passar o dedo e já limpa se eu quiser. Tipo, primeiro demarcar a maquiagem, né? Se eu vou fazer direto, daí eu uso geralmente com o Clown profissional. Mas dá pra usar a Aqua também, funciona. Eu particularmente não gosto tanto de fazer pele inteira com a Aqua. Prefiro Clown, mas dá pra fazer. Como faz pra remover a cola? Cara, óleo, qualquer tipo de óleo, óleo de coco. E basicamente, gente, todas essas colas que eu falei pra vocês, Essas assim, em bastão, elas são laváveis, né? Ele fala aqui, ó. Washbow glue, é, school glue. Que é cola escolar lavável. Ou seja, tira com água. É facinho. Ó, daí eu pego aqui, não exatamente dessa parte da boca aqui, ó. Mas em cima. Ainda mais que a minha boca, ela tem, sabe? Ela vai um pouquinho mais pra baixo. Então eu pego aqui mais do meio da minha boca. Só faço um tracinho. E aí eu sei que eu vou vir com dentinhos aqui. Tô só marcando, não importa agora pra mim. Ó, tiqui, 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 vai ter dentinhos aqui. Tiqui, 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 tiqui. Beleza? Tá. Aí, gente, agora eu vou vir passando o branco, tá? Eu vou passar o branco com o Clown Líquido da Color Make. Pode ser qualquer Clown que vocês quiserem, né? Pode ser o Clown Pastoso também. Pode ser esse mesmo aqui. Mas eu vou aproveitar e usar o Clown Líquido. E eu vou passar com esse pincel aqui, que também é da Color Make, inclusive. Que é o pincel quadrado deles. E aí depois eu dou o acabamento. A Michele Coelho tá perguntando. Lara, o que você usa pra tirar a make artística à base de óleo? Demaquilante ou bifásico? Ó, eu primeiro venho com qualquer tipo de óleo, tá? Qualquer coisa em óleo. Porque pra gente remover o óleo do nosso rosto, a gente vai vir com outro tipo de óleo, né? A gente vai remover a maquiagem em óleo. Vem com outro tipo de óleo. Então eu gosto muito de óleo de coco. Mas você pode usar um Cleasing Oil, por exemplo, também. Funciona super. Aí depois, eu gosto de vir ou com um lencinho umedecido, ou com um Ecopad. Ou algo do tipo. E remover esse óleo. E aí eu já venho com um sabonete facial. É importante falar isso, porque a galera começa a usar um sabonete e não deve ver aí no rosto. Daí depois dá espinha e um monte de coisa. Oi? Óleo de coco também. Óleo de coco é o que eu falei. Ah, tá. O óleo de coco. Daí depois, pra remover o óleo de coco, eu venho com um sabonete facial. Daí, geralmente, o sabonete facial eu venho já em alguma coisa, entendeu? Tipo, pra me ajudar a remover. Então, ou num lencinho umedecido, ou numa toalhinha demaquilante, ou num Ecopad. E aí, gente, depois disso, se tiver algum detalhe específico aí, eu venho, tipo, nesses detalhes. Então, assim, ah, ficou ainda maquiagem no meu olho. Daí eu venho, por exemplo, com o meu demaquilante bifásico. E passo só nessas regiões, assim, mais específicas. Tá? Não passo no rosto todo de novo. Geralmente, né? Depende da maquiagem. Mas, geralmente, não precisa. Daí eu venho com o meu tônico facial. Daí ele já remove o que sobrou de maquiagem. Sérum, hidratante e afins. Oi, filho! Vocês viram bem? A mamãe tá picando com a cara toda branca? Ele puxa, né? Ele vai puxando pra vir pra cá. A galinha pintadinha? Você me chamou de galinha pintadinha? Caraca, gente, a produção, literalmente, eu falei, quem que é? A galinha pintadinha. Meu, Rameu! Qual é? Ai, ai, gente, me divirto. O que foi? A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha bota ovo e o galo palito. Fiquei muito confusa. E é muito engraçado que eles fazem mesmo essa vozinha. A galinha pintadinha. Não é, tipo, normal, né? Uma voz normal. É uma voz de personagem mesmo. Eu me divirto. Ó, gente, como eu tô vindo com o branco aqui, eu já vou vir aqui, ó, e pintar onde viriam os dentes. Que depois... Eu venho só com o preto e venho dando profundidade. Lara, mas você faz assim sempre? Não. É que eu tô com pouco de preguiça mesmo de pintar aqui. Então a gente só faz assim, ó. Pra ficar um negócio mais rápido que chama, né? Tá? Ela nem precisou de muito acabamento, não. Eu, inclusive, gosto da... 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 caveira, que é esse nome aqui? Da caveira com um pouquinho de textura, de pincel, porque eu acho que fica com mais cara de osso, sabe? Inclusive, branco é legal, mas se você ficar fazendo uma caveira realista, coloca um pouquinho de base. Mas um pouquinho, bem pouquinho, dependendo do tom da sua base, né? Menos ainda. Mas um pouquinho de base junto, ele vai dar um tom bem legal pra sua caveira. Bem mais realista. Fica a dica. Só mais uma coberturinha aqui na sobra, né? Que eu acabei não vindo com muito preto nela. Daí eu devia ter escondido melhor, né? Mas, assim... Vocês viram meu vídeo, gente, que eu postei hoje no feed? Que eu postei falando sobre o primeiro tutorial na vida que eu fiz? Quem que viu aqui? Quem não viu, vá ver. Por favor. Que é... É vergonhoso? É? Fiquei com vergonha de postar? Fiquei. Mas produção... Produção é produção, né, gente? Produção mandou... Mas tem tanta gente fazendo... Tem tanta gente com o mesmo medo que você tinha. Não, óbvio. E tem que mostrar. Mas é que vai ser engraçado. Porque eu fiquei toda... Mistura os dois produtos? Tinta e base? Sim. Não estou usando... Lembrando que eu estou usando clown líquido, tá, gente? Não é tinta líquida. Uma coisa... Isso aqui é clown líquido. Isso aqui é tinta líquida. São produtos muito diferentes. Com a mesma textura, entre aspas. Mas são muito diferentes. Ok? Combinado? Que vocês vão entender isso. Isso aqui é a base de água. Isso aqui é a base de óleo. Isso aqui craquela como se não houvesse amanhã. Isso aqui não craquela tanto assim. Isso aqui sai com água. Então, se eu suar, vai sair. Isso aqui não. Então, combinado? Vocês vão entender isso. Por favor, gente. Eu tenho uma pavor. Algumas pessoas falam tinta. E eu entendo. Quer dizer, né? Costume falar tinta e tal. Mas daí eu falo assim... Tinta é isso? Daí a pessoa vem... Ai, Lara, eu comprei a tinta líquida. Meu Deus do céu. Não foi isso que eu quis dizer, entendeu? É tipo isso. A Melina disse que é entendido. Isso aí. Arrasou a Melina. Gente, ó. Vou pegar agora um pincel aqui. Língua de gato pititico. Pera aí. Deixa eu tirar um pelo que tá aqui. Uma cerda que saiu do lugar. Pera aí. Ai, pronto. Ó. Língua de gato. E um clownzinho da Color Make. Nesse caso, vou usar o pastoso. Podia vir com um... Podia vir direto com um aqua agora. Ou um pigmento da Slug. Podia, gente. Não tem problema nenhum. Mas o que eu quero fazer? Eu quero sujar meu banheiro, entendeu? Eu quero deixar ele difícil de limpar. Você vai lá dar uma olhadinha no meu mãozinho. Deixa eu dar uma mãozinha pra produção. Dá uma mãozinha pra produto. Deixa eu andar. É... Não, brincadeira, gente. Mas é porque eu realmente tô mais acostumada a usar... A usar clown. Então eu acabo usando mais mesmo, assim. Não é nada demais, assim. Nenhum motivo. Tipo, ah, meu Deus. Tá bom? Óbvio que se fosse pra um evento e coisa assim, eu usaria clown, porque eu preciso de resistência, né? Então, nesse caso, sim. Mas agora, nesse momento, eu não preciso de resistência, porque eu vou tirar depois da live. Então é rapidinho. Só que... Já viu, né, gente? Ai, vou pegar um cabelinho aqui. Meus cabelos, tudo hoje. Tô com um cabelo novo, sabe, gente? Cabelinho novo aqui, ó. Tá uma coisa... Tá um negócio, assim. Ai, Jesus. Vou começar a usar gel pra vir pras lives, gente. Eu não sou aquela pessoa, gente, que gosta muito daquelas caveiras muito perfeitinhas. Não sei se vocês sabem do que eu tô falando. Mas, tipo assim, que não tem muita sombra e luz, sabe? Que é só, tipo, preto e branco e, tipo, acabou. Eu não sou muito fã, tipo assim, não tem esfumado e tal. Não sou muito fã mesmo. Não é o estilo que eu falo nas minhas. Já fiz pra aula, né? Pra, tipo, eu fazia aula... Tipo, quando eu fazia, na época, aula de maquiagem artística. Professor meu, tipo, falou assim, ah, tem que fazer igual a referência e tal, não sei o quê. Aí, beleza. Daí eu fiz lá umas maquiagens... Umas caveiras... Assim. Tipo, só... Sabe? Termina aqui. É isso. Terminou, fez bem retinho, passou pó e... Saiu. É... E beleza. Tudo bem. Fiz. Mas não, não gosto. Não amo. Amo o estilo de caveira, não. Tá? Ó, já venho passando dentro da linha d'água o meu clownzinho. Quem não quiser passar clown, gente, passa lápis preto. Só não deixa branquinha essa parte que fica feia. Tá? A menos que seja intencional, né? Ó. E aí ficou relativamente pequeno. Esse olhinho aqui, eu achei. Mas depois eu venho com esfumado. Deve ficar mais legal. Ah! Paguei aqui. Ah, paguei bem no lugar certo que eu tava ajeitando. Que bom. Ai, Jesus. Amo. Oi, gente. Várias pessoas entrando. Olá. Então vamos aqui agora. Deixa eu ver se vocês vão entender isso aqui. Isso é assim. Isso é assim. Isso é assim. Vou deixar bem fininho agora aqui. Deixa com o pincel mesmo, vai. Isso. Eu vou marcar aqui, ó. E depois eu ajeito. Ai, saudades. Caveirinha, né? Dá saudades de uma caveirinha. Meu Deus, me apoguei. Adeline, maravilhosa. Gente, que tá vindo de notificação aqui pra mim, pelo amor de Jesus. Produção. Tá andando lá no Telegram. Um monte de coisa. Eu não tô chegando agora pra mim, né? Não sei se todo mundo vai ser isso. Gente, eu vou aumentar aqui esse tempo por um pouco. Uma notificação, por favor, produção. Não vou conseguir ficar, mas quero deixar um beijo bem carinhoso pra vocês. Beijo, Adeline, maravilhosa. Ó, aumentei aqui um pouquinho pra ficar mais interessante mesmo, tá? Nenhum motivo de suicídio. Tipo, é suicídio de... Ai, Jesus, qual é a notificação. Eu sofro, gente. Eu sofro com essa produção. E aí, aqui vem no pretão mesmo. A Risa Carneiro tá dizendo que ama suas produções. Muito obrigada, amor. Fico feliz. A Elisa Sofia tá dizendo que ela tá arrasando. Elisa é minha aluna, maravilhosa. A Tia Lila tá dizendo, oi, linda. Oi. A Ariadne tá dizendo, oi, eu sou aluna da professora Adeline. Ai, maravilhosa. Arrasou. Isso aí. A Adeline é minha aluna, gente. Eu amo que ela tem alunas. Eu amo. A Tia Lila tá perguntando a ver se preto é clown. Aham. É clown. O Luí tá tentando entrar? Gente, aqui pra baixo eu não vou fazer nada demais, tá? Porque eu vou deixar assim. Se a gente começar a conversar aqui. Aí eu deixo aqui, ó. Tá tentando entrar e aí a vó tá aqui. Ah. Tentinho. Vou deixar assim por enquanto. Depois eu faço o negocinho e vim comprar que tá embaixo, tá? Beleza. Ah! Só vejo a mãozinha dele, tadinho. Na porta. Ai, gente. Pecado, meu filho. É, filho. Tá, ó. Vou selar... Opa, faltou o nariz. Xa, me olhei e já achei estranho. É... Mas depois disso, gente, vou fazer a narizinha aqui, ó. E vou selar o preto, o branco, tudo. Na verdade, o branco ele já fica seco, né? Mas... O clown líquido ele já dá essa textura mais seca mesmo. Mas, mesmo assim, eu gosto de selar pra depois esfumar com sombra, tá? A Adeline falou que as alunas dela também te amam. Ah, linda! Obrigada. Manda um beijão pras suas alunas, viu? Lara, você está usando o clown da torre de clowns? É, agora eu estou usando o clown da torrezinha, ó. Esse pequenininho, tá vendo? Aí, esse aqui que eu usei, o branco, aí já foi o clown líquido. Mas pode ser com esse aqui também, tá? Não tem problema. Ou com o grandão, que é esse aqui. Aqui. E agora eu vou selar com pó, gente. Pego bastante pó, tá? É talco de neném. E aí eu venho, ó, batendo mesmo assim, ó. Como se não houvesse amanhã. Lara, vai tirar um pouco de pigmentação? Vai, gente. Um pouquinho vai, tá? Mas é... É por uma boa causa. É pra não sair do lugar, sabe? Esse preto todo. Aqui eu vou selar, sim, mas não devia, né? No caso que eu vou depois voltar com esse... Pra terminar aqui. Mas só pra não manchar o casaco. Já vou selar. E depois eu venho com os outros tipos de tinta. A gente tem que selar as coisas que são feitas a óleo, gente. Tipo, se eu venho com uma pele toda com um produto de óleo. Se eu quero vir com depois um produto... Um produto à base de água. A gente sempre tem que selar. Senão vai fazer meleca. Beleza? Tô só retocando ali. Eu podia vir selando já com a cor, por exemplo. Ah, o preto. Vou selar com o preto já. Entendeu? O branco, daí eu selo com esse pó. Não sei o quê. Dá pra fazer. Só que como eu tenho talco... Talco é mais barato. E é em pó solto. Eu prefiro, tá? E daí depois eu venho com sombra voltando um pouco dessa cor e tal. Beleza? Tá aqui? Não, está aqui. Deixa eu pegar. Tá bem. Acho que aqui tem. Tudo bem, produção? Vou olhando pra lá, né? Tá. Bonitinho. Beleza. Agora, gente, eu vou vir... Pode ser com panqueque seco, pode ser com sombra. Eu vou vir com uma sombra preta. Essa aqui é da paleta da Bruna Tavares. E aí, gente, eu vou vir com um pincel de esfumar primeiro. E vou passar dentro aqui pra dar uma melhoradinha nesse tom. Só assim, bem de boas mesmo. Vou passar aqui também. Aqui. Que foi, preto? Olha aqui. Tô tomilha? Não. Beleza. Passei assim, bem por cima. Vocês viram, né? Esqueci o nariz de novo Ai, gente Esqueci o nariz Tudo bom? E aí eu vou vir com um pincel fininho Desfumar, ó, tá vendo? Menorzinho, ó Comparado com o outro Tá vendo? E aí Oi, Tauã, meu amigo maravilhoso E aí eu venho bem na pontinha dele, ó E eu vou vir aqui, ó Colocando mais sombra nos cantinhos E aí eu começo a trazer pra fora, ó Pra onde eu quero Que fique aquela minha expressão Tá vendo que eu tô trazendo pra fora? Oi, amiga Tá bem bonita a produção, fica tranquila A produção tava se olhando aqui Tô prendendo o cabelo Eu amo E eu gosto, gente, de levemente vir aqui, ó Um pouquinho pra fora Dando uma sujadinha nessas bordinhas Vocês tão vendo? Tão vendo as bordinhas que tão sujando? Que depois eu venho fazendo A limpeza desse traço E aí acaba virando tipo um contra-traço Você pode fazer direto um contra-traço, né? Não precisa ser colado aqui Já pode ser afastado Nesse caso eu posso fazer assim Também Não tem problema Esfuma, esfuma, esfuma Vai, produção Tá me olhando? Deixa eu esfumar aqui Minhas coisas Que preciso esfumar Ai, Jesus, gente Eu amo Tô com soninho hoje mesmo Amado A produção também A produção também tá com soninho A produção Ai, gente Ó, só pra avisar Eu não tô pegando nem no final do pincel Nem muito na frente, tá? Porque eu não quero nem muito preciso Nem muito jogado Tô pegando bem no meio mesmo Então eu tô tomando só um cuidadinho aqui Ó o Luí deitando, gente Por que que nós estamos com soninho? Porque o senhor Luí resolveu Às três, sei lá Duas, três da manhã Três e pouco Três e pouco da manhã Acordar chorando Desesperar tadinho Acho que ele tava com dor De barriga, sei lá E aí a gente deu remedinho e tal E ele Resolveu ficar acordado depois disso Falou assim Pra saber Não vou ficar acordado Tava na casa dos meus pais A gente tava dormindo lá E aí a gente Pra quem não sabe, gente A gente passou a quarentena inteira Na casa dos meus pais, tá? É que a gente se mudou No caso Mas eu morei com meus pais Até agora Até mês passado Então a gente tá passando aí juntos E aí Fora que a gente trabalha junto também, né? E a gente Daí foi pra lá e tal Tinha uns negócios pra fazer Enfim E aí dormiu lá ontem Pra hoje E aí ele acordou O que? Que hora? Depois ele ter ido dormir Quatro da manhã Ele acordou às oito Bacana Foi bem bacana Bem bacana Só que ele já tá fazendo isso Há algumas noites, gente Então eu tô bem cansada Não de acordar assim Do jeito que ele acordou ontem, né? De ficar acordado Mas de ficar Meio incomodado Eu ia dormir com a vovó Por isso Ah, tá bom Nada que um Um dedinho não salve aqui, né, gente? A Lalino tá dizendo olá Olá, Lalino Minha aluna maravilhosa Que tadinho Meu Deus do céu Ele fica chateadinho Sobre minha limpadinha aqui Que tava com o preto Vou dar um Esse que não é banho Ah, sim Ele tem que tomar banho Tá na hora, inclusive Do banho Tá pequeno Ah, mas ele pode estar jantando, né? Deve ser Pelos barulhinhos de Zum, vum, vrum Do look Deve ser Comida Comida entrando na boca Ó, e aqui, gente Nessa parte daqui Eu já vou vir aqui, ó Esfumando pra baixo Mesmo, tá? Por quê? Porque aqui vai ser um sombreamento Pra quem me conhece Há muito tempo Sabe que eu não uso preto Pra sombriar nada Na vida Porém Quer dizer Não Só preto, né? Mas tamo aí, né? Vou fazer agora sim Se eu ficar muito agoniada Eu passo as outras As outras cores Porque eu sempre gosto Do processo de sombreamento, né? Nunca gosto de um sombreamento Muito duro Eu gosto dos processos Acho bonito Depois eu volto aqui também Iluminando um pouquinho O Louis tá empolgado Vocês já perceberam Ó, e daí também Vou sujar pra cima aqui Tá vendo? Bem rente a linha Mas Vou sujar É disso que eu tô falando, gente Que eu não gosto de maquiagem Muito certinha De caveira, viu? Que eu gosto dela Mais esfumadinha Assim E depois eu venho com os traços mais duros Na iluminação É o meu estilo De fazer caveira Como eu prefiro Vou puxar mais pra cima aqui Um pouquinho Um pouquinho mais pra baixo Se tiver na frente do meu carro, né? Aham, tá na geladeira É só o que ele deve tacar Boladão, boladão A Gemima tá dizendo Saudades de assistir suas lives Mas infelizmente estive sem É Deve ser sem tempo Esses Não Sem tempo Sem tempo, quer dizer Esses tempos Ai, gente Normal Tudo bem Fica tudo gravado Então você pode assistir Em qualquer momento Amo sua produção Oh, muito obrigada Minha production Sua produção é maravilhosa Maravilhosa mesmo Uma gatinha É a produção 13 mil Ele já tava com 20 Eu ia ficar bacana Bem bacana Brigadão Ah, eu acho que Acho que pra dar uma Ela diz assim Que ama a produção Dos bastidores Olha aí Legal E você é claro Né? Então a gente tinha que Botar a produção 1 Eu nem sei se é 1 É 2 Ah, é o B1 e o B2 É É o G1 e o G2 É, agora é G, né? Tá certo É que B1 e B2 É dos bananas de pijamas É, tem que colocar A produção O G1 lá pra Olha o G1 em 1 minuto Se empolgou ali Pra colocar o Pra fazer de novo A maquiagem nele Ah, eu também acho Produção Acho que ia bater uma Produção Vem cá Produção Colê É isso aí mesmo Gente, eu vou pegar Um pincel bem fininho Agora Bem fininho assim Tipo um pincel de boca Mas ele tem uma pontinha Sabe Colo aqui, mulher Pera Daí eu vou pegar Aqui o preto E eu vou fazer Os meus dentinhos Ele fez de conta Que não escutou, viu? Uhum Percebi, percebi Nem dei Que não houve Argumentação Gente, dentes também Você tem várias formas De fazer Tem como fazer Dente esfumado Tem como fazer Dente recortada Tem como fazer Desenhada Tem como fazer Realista Tem como fazer N dentes Pegu Uma 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 O que? Que me acusei? O que foi a edição? É que o áudio chega depois aqui pra mim. Estou escutando o bateção. Do Lucas. Do Lucas. A Elisa Sofia está dizendo, eu amo ver o processo, está ficando linda. Obrigada. A Genina disse que você arrasa muito nas meias. E é muito fofo e lindo de ver o quanto seus pais te apoiam. É verdade, gente. Me apoiam muito. A gente cobra também, né? Eu vou me deixar só a partilha da mãe. Brincadeira, gente. Não é mentira, mas também não... Mas é tudo uma cobrança com amor, né? De vez em quando... Ah, não me bate. De vez em quando, ah. Vamos lá, vamos continuar. A Genina está dando risada aqui, está dizendo Jesus. Jesus. E que eu confesso pra vocês que eu tenho muita preguiçinha dos dentes. Ai, um negócio que eu faço assim, ah. Eu queria só apoiar e fazer... Sabe, eu apoio, eu fico. Mas é que não dá, não tem lugar. Se eu apoiar, eu sumo pra vocês. Ah, eu acho que você devia fazer um... Como é que é o nome daquele negócio? Aquele que a gente foi... Olha, não é por nada. Mas é por isso, ela está literalmente assim, ó. Aquele assim, ó. O que é o nome disso? Gente, me ajuda aí. O que é o nome disso aqui? Quando você cola assim e aparece no... Quando você... Carimbo? Carimbo. Ah, pode ser. Mas onde é que você fez? A gente fez aonde o quê? O carimbo de dente deve ser só... Não desenha, só pinta dentro. Ah, pode ser. Claro. Ah. Não pode ser. Não pode ser. Vamos, vamos, vamos ver. Vamos botar um grau, né? Não, não. Vamos botar um dedo. E eu, ó, ó. Como eu mostro a da latinha, ó. Pediu aí. E aí, ó. Que lindo. Ai, gente. A Elisa tá dizendo carimbo de dente, adorei. Podia ser, né, gente? A gente pode produzir, vender, ganhar milhões. Uh! Ganhar milhões. Carimbo de dente da Lara. Você quer um dente com aparelho? Temos um carinho com um dente com aparelho. Quer um dente em rosa? Um carinho com um dente em rosa. Olha, você podia fazer uma caveira de... um dente com aparelho. Tipo assim, é? Podia. Eu vou fazer de uma caveira com dente de ouro. Nos dente de ouro, assim. Por que não? Eu acho bacana. Olha, a produção chegou. Tchau, tchau, tchau. A produção, nós estamos marcando aqui pra fazer a próxima maquiagem. Em tu? Em tu. É o G1 em um minuto. Eles querem que eu faça a maquiagem em um minuto, entendeu? É o G1 em um minuto. Ué! Não é ruim, não é ruim. Não, é o Lucas, né? Ah, o Lucas é o próximo. Ah, pode ser. Eu já fiz algum. E o Lui? O Lui é muito nojinho ainda. Tadinho. Faz ele aparecer, ele quer aparecer. Você tá dando tchauzinho? Dá tchau. Dá tchau pra todo mundo lá, tá? Ó, dá tchau aqui, ó. Aqui, ó. Se eu conseguir. Ó. Ah, aparece junto, produção. Peraí, peraí. Peraí que eu tô ajeitando. Aqui, ó. Vai pra cá, vai pra cá. Ó, ali, ó. Meu Deus do céu, me puxou. Olha ali. Mãe, olha ali. Olha aqui. Tchau, professor. Ai, filha. Aqui, ó. Tchau, Rompete. Tchau. Agora a minha mãe é minha. Oi, filho. Ele quer pegar a bonequinha? Ó. É a mamãe. Pode pegar. Vai que não se joga. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Lara. Eu tenho um aqui, peraí. Lara, quais as tintas e pigmentos que você indica pra fazer makes artísticas? Gente, o que eu mais gosto de usar é clown. Como eu falei pra vocês, clown líquido e clown pastoso. Adoro. Acho prático. Gosto muito. Mas eu gosto sempre de ter uma tinta líquida branca. Eu gosto de ter os pigmentos da Slug, principalmente. São dentro dessa gama, né? De aqua e pigmento. São os que eu mais gosto. Então, acho que se você tiver, tipo... Uma torrezinha de clown, assim. Sabe? Dessas torrezinhas, assim. Da Color Make. E ter, tipo, branco e preto, tinta líquida, pigmento e clown profissional, seja o líquido ou pastoso, acho que super funciona, entendeu? Dá pra fazer, tipo, várias maquiagens. Acho que é um... Se tu quer ter mais coisa, né? Mais... Material, assim. A Lalina tá dizendo que ela postou foto. Depois vão lá comentar. Quero ver, não vi. A Carmen tá dizendo que chegou no fim. Chegou, Carmen. Ah, o da Gemima você já falou, né? Falei, acho que sim. A Elisa tá dizendo que não é uma ideia ruim. Que a gente, acho que tava falando dos dentes ali. Ah, sim. As ideias da produção. Ela dando risada. A Lalina. A Gemima diz assim, quais são as melhores tintas que não craquelam? Ah, que não craquelam? É. Clown. Clown, gente. Basicamente, qual é uma craquela? Que é a base de óleo, entendeu? Então, uma craquela difícil. Ah, daí todo mundo falando do Louie aqui. Que ele é muito lindo, muito maravilhoso, perfeito. Que eu tenho Photoshop no útero. A Gemima tá dizendo super obrigada pela dica. A Melina tá dizendo quais os tipos de pincéis você indica. Tipos de pelos. Gente, eu gosto de usar pincel de maquiagem social mesmo, viu? Não tenho muito mistério com pincel, não. Tem um ou outro, acho que o único pincel de maquiagem artística mesmo seria, tipo, esse aqui que é quadrado, tá vendo? E um pincel que é redondo, que é legal também. Tem pra maquiagem social também, mas é mais fácil, acho que, encontrar na artística. Que é aqueles que são, tipo, grossinhos. Eles afinam, assim, sabe? Então, pra fazer gota e tal, é legal. Fora isso... Fora isso, eu uso tudo pincel de maquiagem social normal. A Lalina tá dizendo a foto, não tem nada de novo, não. Lara, se anime, não. Sou só eu mesmo. Ah, o pessoal já viu o teu post lá que você colocou quando você começou? Não sei se eles responderam. Não, ninguém respondeu, acho que ninguém viu. Ah, que bonito mesmo, né, gente? Perguntei quem já viu de novo, pra ver se alguém... Gente, quem viu o meu post hoje do meu vídeo maravilhoso, wonderful? Alguém viu? Ninguém viu, gente? Tá com uma aqui na live, não viu? O que que tá acontecendo? Tô louca. Aqui também vou dar uma sujadinha, gente. Ó, sujatinha, de leve. Ó. Aqui. A Gemima disse que viu. A Elisa disse que viu. A Melina também disse que viu. Ó, agora todo mundo vai responder. Agora que eu tô vendo. Tá. Gente, eu vou fazer... Eu vou fazer pra dentro. Não, vou fazer pra fora. Vou fazer pra dentro. Não sei. Espera, vou fazer primeiro o resto aqui das coisas. Agora, gente, eu vou pegar a minha tinta líquida, branca. A Gemima tá dizendo um baita processo. Parabéns. Progresso. Progresso. É, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é um processo também, né? É um processo também. Não, eu até falei. Eu falei até pra Alalina. Ela falou. Ah, quero ver o vídeo todo. Eu falei, vou postar no curso. Daí eu falei, não, brincadeira. É, pior que a aula é boa. A aula não é ruim, não. A aula é boa. Na época eu já fazia maquiagem artística, tudo. Só que, gente, medo de falar em câmera e minhas pessoas julgarem. A Elisa disse que ela se identifica muito. Sofre horrores pra falar. Pois é, gente. E vou falar pra vocês. Eu não sofro, assim. Aí que tá. Eu sou atriz há 18 anos já, gente. Eu trabalhei com câmera. Já apresentei programa de TV. Já fiz um milhão de coisas. Mas no momento que me colocou ali pra falar de maquiagem artística. gravando algo meu, foi, tipo, assim... Jesus, sabe? Foi bizarro. Sei lá por quê. Sei lá por quê. A Melina disse assim, até hoje não me acostumei ainda a fazer live. A Elisa também tá dizendo égua. E eu me embanano toda. A Melina disse assim, mas eu tento todas as vezes. É isso aí, gente. Tem que fazer. Um dia eu saio bem. Já saiu. Já saiu bem, tenho certeza. Não, mas pra ver como... Como... Fazendo live, como você tá fazendo quase todos os dias. Agora, né? Mais na época de lançamento. Isso. Não precisa ir tão longe, né? Vão ali nas minhas lives. Assim, aquele vídeo é muito antigo, mas vão nas minhas lives, as primeiras que eu fiz. Gente, é tipo assim, hoje eu faço tipo, uai, gente! Uhul! E as primeiras são tipo, uai, gente! Ai, deixa eu ver quem chegou. Entendeu? Tipo, o negócio meio... Sei nem como vocês gostavam de mim. Mas é real... A Geneme tá dizendo, já eu amo falar em público. Com o meu público. É isso aí. Não, mas eu também, gente. Amo falar com vocês demais. É só porque... Não sei. Acho que a dificuldade maior tua é quando não tem ninguém, né? Assim, pra você falar. Se a gente desativa... Você não gosta que desative os comentários. Ah, não. Eu não gosto por causa de interação mesmo. Tipo, eu até falo aqui de boas com vocês, não é nem isso. É só porque eu gosto de falar, sei lá. Ah, mas é animado, né? Mas sim. Mas empolgante. Mas é... Peraí. Não, hoje eu não tenho, assim, problema nenhum de fazer live, nem fazer vídeo, nem nada do tipo. É só realmente... Foi um processo. Um processo no progresso. Um processo no progresso. Um progresso no processo. Ó, daí agora no meio desses dentes eu vou vir com essa tintinha aqui. e aqui eu vou vir com essa tintinha. E aqui eu vou vir com essa tintinha. com a gente é incrível, a Genina falou. Ah, gente, obrigada. Que bom. Que bom que vocês gostam. Olha, não só aguento ver a live toda por causa da interação, viu? Não tem paciência, ninguém comigo fazendo. É, gente, eu boto fé, eu também, eu sou assim também. Dificilmente eu acompanho live porque eu fico com preguiça, de verdade. Eu sei que eu faço, né? Mas sei lá. São algumas que eu acompanho, mas assim, poucas. A Melina diz assim, eu amo a Lara interagindo, é autoastral. A Genema diz assim, sem contar que o povo da sua produção arrasa muito na interação também. Amo eles. Ai, obrigada. Ela tá assim, que bom. Quando a gente não aparece, tá bom, por trás da câmera, é bom. Eu gosto quando vocês aparecem. A família toda é perfeita. Ai, não entendo. Gente, não fala tanto assim, tem umas pessoas aí que nem... Brincadeira, família. Olha que a cinta tá atrás da porta, hein. Ai, gente, historinhas. Eu amo. A Elisa diz assim, também não gosto de live, só vejo a da Lara. Ai, gente, exclusiva. Eu amo vocês. Me senti assim, exclusiva. A Elisa diz assim, que quando a produção não está, faz falta. Demais. Ou seja, a Lara é uma chata e a produção faz o negócio acontecer. Viu? Eu já entendi, viu? Não precisa, não precisa também me zoar tanto. Durma com essa. Tá, nossa senhora. Ela até jogou o óculos agora. Ai, ai. Gente, pergunta. Eu faço o sombreamento pra cá ou pra cá? Tipo, essa parte fica baixa ou essa parte fica alta? Entenderam? É tudo aí. Joguei essa pra vocês e é isso. A Chirinha tá perguntando, Lara, você tem make de leão? Hum, aqui? Acho que aqui não. Acho que aqui não. Eu tenho no curso. Que todas as vezes que eu falo nessa aula, falo, ah, aula de felino. Eu falo, aula de tigre. Aí o Lucas olha pra mim, não era um tigre. Eu falo assim, ah, eu sei, era um tigre. Eu vou fazer a de tigre. Só pra as pessoas ficarem felizes, entendeu? As pessoas, no caso, eu, né? Por eu falar que eu tava falando daquela. A Elisa tá dizendo que a carne diz que é baixa. A Elisa tá dizendo pro lado da maquiagem. Amo a produção, a Maura tá dizendo. A da caveira baixa. Ah, tá. A da caveira tipo pra baixo. Não, não, eu entendi. Tá pra fora. A Gemima tá dizendo. Ah, que bacana, né? Não, mas ganhou baixa, né? Pro lado da maquiagem. Baixa, baixa. 4 a 1, né, Gemima, desculpa aí. Então vou ter que fazer, né? Então beleza, vamos fazer então assim, ó. Zezé, cá, obra, tá dizendo oi. Olá. Olá, como vocês estão? Tudo bom? Tudo bacana? Tá, vou começar então, gente, fazendo com esse... Eu vou fazer bem simplão hoje. Então vou começar a fazer com esse escuro aqui. Que eu preciso de algo um pouco mais prático. Só vou dar uma limpadinha aqui no meu pincel. Ai, cheio de que tá bom. É, a gente vai fazer um rango. Porque hoje é o quê? Ai, vou pegar outro pincel que você que tá limpo. Hoje é dia o quê? Do Big Brother, entendeu? E hoje é dia de Big Brother, tipo... Então a gente faz o quê? Uma chanta bem legal. Uma chanta. Quem sai hoje? Hoje quem sai pelas estatísticas é o Caio. É o Caio? É, mas eu queria que o Fiuk saísse. Não, eu achei que o Fiuk ia mais um pouquinho chorando. Não, tudo bem. Fico com pena também. Eu falo isso, mas eu também também assim, tipo, com pena. Mas é só porque... É que eu acho sacanagem. A Thaís saiu, beleza. Porque ela, né, teve as treta lá com a Juliette. Mas ela saiu e não paravam de falar do Fiuk. Porque agora tá na hora do Fiuk sair pra eles não pararem de falar da Thaís também. Botaram ele na parede, coitado. Ele ficou com a menina, mas ele tava com outro aqui fora. Ah, é? É, eu acho que devia ser um relacionamento aberto ou algo assim. É, eu venho no site de fofoca, né? Que é o que a gente faz quando a gente tá o quê? Com o tempo. Quando que a gente tá com o tempo? Quando tá no banheiro. A Elisa tá dizendo que é a eliminação. A Lalina diz assim que sai o Caio. É, eu vi também que sai o Caio, gente. A Gemima diz assim que ama essa paleta, Lara. Ela é da Ruby Rose, né? Isso, gente. Desculpa, às vezes eu esqueço de falar pra vocês. Essa é uma paleta de sobrancelha da Ruby Rose. Eu acho ela muito boa, assim. Eu gosto muito de fazer maquiagem artística com ela. É, porque eu acho as cores legais. Esse marrom, esse marrom aqui que é bem frio, porque ele é pra sobrancelha, funciona muito bem. E esse aqui já é um marrom mais quente, né? Seria, tipo, pra loira e tal. Não, nem pra loira, porque eu sou loira, mas pra ruiva, eu diria, na verdade. Porque ele é bem quente. É... Deixa eu te falar aqui. Ele... Deixa eu passar aqui por cima, só por desencarme de consciência. É... E ela é baratinha, então isso é muito, muito, muito bom. Ai, ai, pra fazer. E dá pra fazer várias coisas com ela. Assim, tem essa aqui e tem uma que eu acho os tons bem parecidos, assim. Tipo, pega esse aqui, esse aqui. Eles têm tons parecidos, que é a paleta de corretivo. Que, inclusive, é da aula de bigode e barba pintada, sabe? Eu gosto bastante também da de corretivo. E também dá pra fazer sobrancelha com ela, porque são tons bem frios. A Lalina tá dizendo que o Fiuk seria o próprio drama. A... A Elisa disse que quer que eu saia o Caio. E tá dizendo fofoca. A Elisa falou. Fofoca. É, não sei. É bom. Qualquer, sabe? Não faz nem cheiro, os dois. Não, ali tem que ser os dois. O Gil não. O Gil por mais todos... O Gil é muito querido. A figura. Eu adoro, eu adoro. Adoro cachorrada. Ele chorou ontem no show do Roberto Carlos. Aham. E ele falando que ele ia pedir pra sair. Daí a Juliette chegou e falou assim. Então vai lá e aperta o botão. E pede pra sair. Para de ficar falando esse negócio aí. Daí ele ficou tudo assim. Daí ela falou. Porque se tu voltar amanhã, eu vou comer teu cu. Ele falou. Ai, eu dou. Ela achou o máximo. Eu falei, é isso aí. Ai, gente. Eu amo. Ó, beleza. Fiz aqui um... Deixa eu ver esse aqui. Ó, tá limpo aqui esse pincel aqui. Só vou dar mais uma esfumadinha com ele assim. A Val tá dizendo. É impressionante a facilidade que você faz a mãe. Você é perfeita. Faz a mãe? Eu sou mãe, gente. É, como é que... A make. Desculpa. Eu faço a mãe. Eu faço a mãe, né, meninas? Obrigada. É que eu li antes dela dizer o... A gente sabe que vocês erram. É brincadeira, gente. É, vou pegar o mesmo pincel que ele tem uma pontinha. Vocês estão vendo que ele tem uma pontinha? E aí... Opa, não. É esse aqui. E aí eu vou pegar o preto que eu tava usando. Eu falei que eu ia fazer um bem basicão. Então, pegar o preto direto. Vocês sabem que geralmente eu uso três tons. Quer dizer, não sei se vocês sabem, né? Se vocês acompanham a minha jornada do maquiador artístico. A semana da maquiagem artística. Vocês sabem disso. Porque eu sempre falo. Sempre mostro. Porque é uma técnica bem importante. Pra você começar a fazer maquiagens artísticas mais profissionais. Saber utilizar da luz de sombra. E saber utilizar tons, né? Pra fazer a luz de sombra ficar mais profissional. Mais realista. E se você é minha aluna também, né? E... E daí nesse caso eu tô fazendo bem basicão. Daí o preto eu tô deixando, ó. Bem rente. E tô deixando ele esfumadinho. Tô pegando pouco produto e deixando esfumadinho. Depois eu venho com ele deixando um pouquinho mais escuro. Em algumas regiões, tá? Deu pra ouvir? Tá chegando agora. Deixa eu ver. Deu pra ouvir? Eu não entendi o que ele falou. Ah, tá. É que agora que deu pra escutar. Mas não deu pra escutar. Ele falou sopa boa, rapaz. Cenourinha. Batatinha. Luana Silva 13. Oi. Oi, Luana. Tudo. Ó, a gente também. Pegando aqui ele limpinho. Só pra esfumar bonitinho aqui pra vocês. Porque ele ficou um pouco exagerado. Mas a sopa é da vovó, né? Ah, é. O negócio é outro nível, entendeu? Eu posso fazer uma sopa top, mas assim... A sopa da vovó? A sopa da vovó, cara. Realmente. Não tem pra ninguém. Tá. Vou pegar aqui de novo... Deixa eu só ver aqui se eu tô com... Tô aqui, ó. A Gêmea disse assim, ouvi, socorro. Ó, vou pegar aqui de novo o preto com o pincel fininho. E aí eu vou deixar ele só em alguns pedacinhos mais preto mesmo, sabe? A Ana Oliveira tá dizendo oi, boa noite. Boa noite, Ana. A Val tá dizendo sensacional. Isso porque é básico. Obrigada. Melina tá dizendo... Está top essa make. Obrigada, amor. A Laliã tá dizendo, ó, a dessa avó deve ser top. Já a da minha avó... Não é top? Não é top, mas de vó sempre é bom. Ah, tá, tua avó deve ser sensacional. Ou é uma competição, entendeu? Ela jogou ali pra gente chegar na louca que começou, né? Bem doida. Gente, deixa eu mostrar o negócio. É, é. Deixa eu só fazer aqui, porque senão eu vou ficar tudo casado aqui também. Então faça. A Kelly tá dizendo que gostou da caveira. A Val tá dizendo que precisa desse curso. Não! Vai ter uma novidade muito legal em breve! Acho que nem essa produção que sabe. Eu não sei. Você não sabe, eu acho mesmo. É, vai ter, gente, uma produção... Uma produção. Vai ter uma... Uma novidade... Bacana sobre o curso. Bem em breve. Tá? Falta eu fazer um negocinho bem rápido. E aí vai ser top. Já vai ser novidade sobre o curso. Tá, olha só. Deixa eu falar. É... Isso aqui... É o que eu falo pras minhas alunas quando eu falo assim, ó. Tá bonito, mas tá sujo. Ó, vocês estão vendo aqui como não tá retinho? Tá sujo aqui? E aí não dá pra acreditar, assim, até parece que tá... Né? Parece aqui. Mas, mesmo assim, se tu limpar aqui essas bordinhas e limpar bonitinho, vai ficar muito mais legal. Vai muito mais legal, tá? Então, o que que a gente faz pra limpar? Pode ser duas coisas. A gente pode pegar um lençinho desse e limpar. Beleza, pode fazer isso. Ou, por exemplo, eu que não fiz esse lado, pode pegar uma base ou um corretivo. Eu vou pegar um corretivo, tá? E, porque esse corretivo é clarinho... Vou só colocar aqui. Nossa, você ouviu no barrigo? É porque o cheirinho tá muito bom. A Elisa tá dizendo que ela amou. A Lalina tá dizendo que a comida da minha avó é sem sal. E cheia de óleo. Ai, que droga, hein? Tomara que sua avó não ouça isso. Por isso, nem como lá. Tadinha, Lalina. Não fala assim. Ai, vô. Você pode aprender e falar, por favor. A Elisa tá dizendo que a aula da caveira é perfeita. Ai, linda. A Maura já dizia que tá ansiosa. A Elisa já quero. Gente, não é uma novidade pros meus alunos ainda. Mas é uma novidade pra quê? Pro público de fora. Mas... Vai ter várias novidades. Vai ter várias novidades. Tô procurando um negocinho que eu não tô achando, não é verdade, né? É, vai ter que ser esse aqui mesmo. Tá, ó. Vou ter que pegar... Que droga, hein? Como é que eu não sei? O Lucas guardou as minhas coisas que tinha a ver com ele. Vai ter que ser. Mas, gente, vou pegar esse pincel fininho aqui. Vou pegar o meu... Dei uma limpadinha nele, tá? Vou pegar aqui o meu corretivo. E aí a gente vai limpando as bordinhas, gente. Tentando deixar o mais retinho possível. Sem entrar... Entrar pra dentro do preto. A Elisa disse... Já a minha avó bota tempero demais. Cheio de pimenta. Ai, gente, eu adoro pimenta. A gente lá em casa também gosta de pimenta. É. A Valência diz que a comida dela é melhor. Ah, garota. Ensina tua avó em comprar a vó, né? A Val tá esperando as novidades. Isso aí, gente. Ó, e aí eu só dei uma esfumadinha ali pra vocês conseguirem ver. Aqui, no caso, eu tô sem base do outro lado, né, gente? Tô sem... Tô de cara limpa. É que se eu tivesse com pincelo de corretivo mesmo, que era o que eu queria, eu conseguia trabalhar melhor isso aqui. Só ajeitar aqui que ficou. Acho que eu vou lançar um curso de como fazer sopa. Ai, gente, eu acho que tô com... Ó, vocês estão vendo a diferença? Aqui, ó, como tá limpo. E essa parte aqui não tá limpa. Conseguem ver? Não sei se na live dá pra ver. Tá, o pessoal tá elogiando a sopa, Elisa. Não sei se vocês estão ouvindo. Pode fazer com cotonete? Pode. Pô, é uma boa ideia, hein? Tem cotonete ali no banheiro, hein? Eu ia falar isso pra você, mas aí, né? Como eu não faço maquiagem, então... Chatona. Gente, dá? Eu vou fazer com cotonete. Gente, não, eu tenho 15 mil os pincéis. Não sei onde eles estão. 15 mil foi muito, né? Preciso renovar meus pincéis. Se alguma marca quiser me mandar um kit de pincéis, pode mandar. Vou ficar bem feliz. Divulgo vocês horrores. É uma hora com essa, né? Obrigada. Enfiou dentro do mar. Ela pegou o pincel e enfiou dentro do negócio. Esquerda, não. Ela acabou de enfiar dentro de uma tinta o meu pincel. Olha que eu tava do outro lado. Tá, gente, ó. Pincel. Pincel, não. Cotonete. Vamos ver se funciona. Ah, se bem que eu vou pegar bem na parte menorzinha, né? Mas se bem, aqui, ó. E aí a gente dá uma limpadinha, ó. Só que com a... Com o próprio... Esqueci o que eu ia falar, já. Com a... Ai, meu Deus. Saiu álcool corretivo. Mas você, se você tiver sem base do lado, como eu estou, você pode pegar... Passar nesse pincel um demaquilante ou algo do tipo e ir limpando. Sugiro fazer isso, inclusive, tá? Porque às vezes o preto, o seu preto é muito esparafalhoso lá. Muito esparalento. E... E aí você vai fazer isso aqui. O seu corretivo vai ficar todo cinza, tá? Então tomar cuidado um pouquinho com isso. E, claro, né? Tentar não entrar ali na parte preta. Se entrar, é só corrigir. Mas não tem... A Elisa disse demais. A Jimi, mas se você tem sorte de ainda terem vó... Ô, gente. Eu... Já eu perdi a minha pra covid. Eu também perdi a minha pra covid, gente. A minha mãe. Faz pouquíssimo tempo, gente. Por isso que é difícil falar ainda. É... Mas eu tenho a minha avó ainda paterna. Maravilhosa, inclusive. A Kellen tá dizendo... Gente, amei as dicas. Sempre agregando mais as makes artísticas. Ai, gente. Ó, quem... Eita, dá todo... Tá tendo até no olho dele. O povo tá dando comida no cílios. O povo tá dando comida. Ele tá com comida até nos cílios, gente. Ele tá comendo até no olho. Ai, Jesus amado. Meu Deus. Ainda bem que eu tô acabando. Ele tem que entrar no banho já? Não, é. Ainda bem que ele não tomou banho já se ele tivesse tomado. Só apagar aqui. É, não. Ah, é que... O quê? Não, se... Se ele fizer como ele fazia com você quando eu deixava, quando eu ia estudar. Ah, sim. Vou aproveitar aqui o nosso cotonete. Né, gente? Que cotonete tá aí. Inclusive, esse cotonete é um cotonete de... Que não é cotonete. No caso, cotonete é marca, né? Cotonete de... Mástrico flexível. Mástrico flexível de... Não é de plástico. É de papelão. Então, fica aí ecologicamente... Correto. Correto. Ó, vai dar uma ajeitadinha, né, gente? Na cara. Porque tava feia, né? Eu sei. Até a produção fez... Então, assim... Se a sua mãe fala isso pra você... É porque o negócio tá complicado. Entendeu, gente? Então, fica a dica aí. Se a tua mãe falar que tá ruim... Confia nela. A Maura tá dizendo... Amei isso. Onde achou? Onde eu achei o cotonete? Aquela... Aste flexível. Aste flexível. Gente, eu ganhei do... Coisa do Luí. Do chá de bebê do Luí. É. Mas tem qualquer mercado. Eu já vi vários mercados aí. O Angelone, que eu não sei se tem aí, né? Não sei nem como é que é a rede Angelone nos outros estados. Mas... A Maura tá dizendo que só veio de plástico. Não, olha ali. Ele é um... Não é um golfinho. Como é que é o nome? É um boto. Um boto na frente. A Val tá dizendo que o cotonete é o melhor amigo do maquiador. Uhum. Uso pra tudo. É... Acho que eu já li, né? A Maura disse que só veio de plástico. A Kelly ainda perguntando. Seu filho tem que idade? Tem um aninho, gente. Um ano e um mês. Um ano e um mês. A Maura tá dizendo que é o Luí. Tá comendo, gente. Nossa, eu passei aqui um pauzinho. E vou... A Gemima tá dizendo assim. Assim que terminar aqui, vou assistir... Vou correndo assistir as outras lives que perdi. Ih, adoro, gente. Vocês maratonando live. Gente, quando vocês maratonarem live, quando vocês assistirem live, coisa assim, posta no stories de vocês e me marca, pelo amor de Deus, que eu gosto de ver quem tá realmente me acompanhando aí. Por favor, reposto vocês, comento, converso com vocês. De verdade. Repostem e me marquem. Não deixem de me marcar. Porque às vezes vocês não me marcam, eu não consigo ver, entendeu? Então, quando você estiver assistindo a live, tira um print. Coloca nos stories que você tá assistindo a live de Lara pra ser... E é nóis. Tá ótimo assim. Só fiz um trocinho, né? Um trocinho... Ah, pra não dizer que eu fiz só um trocinho... Vamos pegar... Peraí, deixa eu ver aqui. Poxa, acho que eu não trouxe o negócio que eu queria ter trazido. Tá bom. Vou pegar aqui um... Um nomeador bem... Bem basiquinho, tá, meninas? Que se chama... É... Pigmento da Mahave. Que é assim o estrondo do estrondo. Vamos lá. Nossa, acho que eu nunca passei ele na minha pele normal sem maquiagem artística. Que doido, ó. Agora que eu tô passando ele. A Gerima tá dizendo... Ótimo, vou postar tudo. A... A Elisa tá dizendo... Geralmente eu assisto de madrugada. Posta de madrugada. Me mostra aí que você tá vendo. O João tá dizendo... Af, eu queria usar essa make no dia a dia. Eu também. Não. Não. Só que também nos branquinhos, gente. Pra ficar bem... Meu Deus do céu. Acho que eu corri muito. Aqui. A Kelly tá dizendo... Ainda nem dá pra pintar ele. É... Mas quando crescer... Tu vai fazer todos os super-heróis, vilões e muito mais. Gente, o que ele quiser fazer, eu faço nele. E daí eu vou perguntar se eu posso fazer algumas coisas que eu quero. Eu também. Nossa, é uma caveira brilhosa. Ah, brilhante, né, Biridas? Porque a gente tem que brilhar. Se eu não brilhar, quem brilhará por mim? A louca, Lara. Pasternak e Lara. Não tá aqui, vai bacana, não tá. Ai... Isso aqui que me deixei um batom do Flávio, não é o carro da mãe. Um batom vermelho e um... Ah, eu ia trazer. Deixei em cima da mesa pra trazer e esqueci. Passar o meu rímel. Esse é o rímelzinho. Eu vou passar um batomzinho, é só pra dar um tchan. Deixa eu ver. Nossa, não tem nem mais coisa nesse batom. Não é, né? Vou... Vou pensar. Com esse pigmento, me lembro da Lady Gaga. A Mala falou. Pode ser, gente. Faz pose no print, Lara. Vou fazer print. Só passar aqui o batom. Vou passar o batom azul. A Mala tá dizendo, ó... Os brilhos do pigmento voando. Não tá aceito. É filtro, gente. Vocês não sabem? Ele quer entrar. O João tá dizendo, faz uma make com olhos gigantes. Pô, eu já fiz, gente. Make com olhos gigantes. Mas posso fazer de novo. A Kellen tá dizendo, ó... Aí tá frio, tu tá de blusa. De frio, eu tô aqui suando no calor. Não, gente, é porque o ar tava ligado, agora não tá? E aí... Mas tá meio friozinho. Tá um ventão lá fora. Lá fora? Aham. Quando cheguei, eu não tava. Mas... Gente, eu fiz assim... A Bruna tá dizendo oi. Chegou no final da live. Oi, Bruna. Tu de pau. Ó, gente. Vamos lá. Pose. Pose. O Lucas no fundo. Vocês estão ouvindo, né? Vou fazer... Ah, esse cabelo, gente. Esse cabelo. Vou fazer aqui, ó. A Elisa tá dizendo... Nem falei. Fiquei com essa mania de trocar o pó por talco. E fiz uma maquiagem social. Bati foto e tava... É, gente. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com flash. Tá bom? Eu faço isso de vez em quando, mas não. Mas eu tenho meus próprios... Daí, pós de maquiagem social mesmo. Ai, gente. Deixa eu... Vou só puxar aqui. O que meus cabelinhos estão... Vocês estão vendo o que tá acontecendo? Esse cabelo aqui, ó. Tá crescendo. É, tá crescendo. Porque o Luli arrancou, né? Eu pontei pra vocês, né? Eu fiquei careca. Porque o Luli arrancou meu cabelo. Mas tudo bem. Vamos lá. Pose, pose. Literalmente. Literalmente ele arrancou meu cabelo. A Val tá dizendo que ficou linda. Gente, espero que vocês tenham batido o print, por favor, viu? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Não esqueçam que a imersão em maquiagem artística com foco em efeitos especiais, tá? Está com as matrículas abertas. Então é só acessar o site que tá aqui. larapasternak.com.br barra imersão. Tá super legal. São cinco dias. Na verdade, são seis dias de consultoria. São cinco dias de consultoria. Mais um dia de live especial com vocês. Só com as minhas alunas e alunos. Então eu espero muito ver todos e todas aqui. Lá na imersão. E fica aberto até dia 25, tá? Porque dia 26 começa. Então vai ser dia 26... Até dia 26 é dia 5, se eu não me engano. Acho que é isso. Tá bom, gente? Então tá. Um beijo. Se cuidem. E tchau! Muito obrigada pelos elogios, gente. Vocês foram maravilhosos. Lindo, maravilhosos. Arrasa sempre. Amei. Ai, gente, ficou incrível. Beijo. Façam sim e me marquem. Beijo.